Vem a conferir o Volta às Aulas na Calunga. Aproveite as ofertas e volte com tudo. Linha completa de material escolar e informática. Notebook HP1000, processador I3, 1599 a vista ou em 10 vezes. Multifuncional Epson Expresso, a multifuncional pra quem é conectado. 399 ou em 3 vezes sem juros. Lápis de cor Happy Time 12 cores, 2,70 a vista. Caderno universitário, 10 matérias, linha fêmea, hardcover ou liberdade de expressão, 6,80 a vista. Calunga, tudo num só lugar.